A indiferença ao Cristo não termina e nem pode terminar na ausência do Cristo. Acaba a noite de Cristo. Foi assim no começo, é assim agora e será assim até o fim. Ensinaram a Europa a cerrar o punho e a cuspir sempre que seu nome é ouvido. Não o podem deixar só. Eles não são precisamente homens sem religião. São homens contra a religião. Não mostram frieza para com Deus. Entregam-se ao ateísmo com todo ardor. De onde tiram eles energia para esse ódio? De onde está o entusiasmo pelo ateísmo? Como conseguem estar apostolado pelo anticristo? Tantas espadas para a pilhagem das coisas de Deus e assassínio das mulheres de Deus? De onde tirou a Rússia esse ímpeto para implantar em Valência, pela primeira vez na história do mundo ocidental, um regime declaradamente contra Deus? Tirou-o da realidade de Deus. Os homens não se entusiasmam por fantasmas. Os homens não saem a campo para dar combate às ficções da imaginação nem a mortos. Odeiam, entretanto, os vivos. Rejeitando, estão eles prestando-lhe testemunho. Ninguém odeia César, Napoleão ou Gengiscã. E por que não? Porque morre o ódio quando perece o objeto odiado. Os homens já não cerram mais os punhos contra um Bismarck. Nem montam mais guarda ao túmulo de um Nelson. Mas cerram ainda os punhos contra Cristo. Dizem que ele está morto, mas põem sentinelas em seu túmulo. Dizem que ele é inofensivo enquanto criança. Contudo, Herodes manda os seus soldados matar a criança em defesa. A verdade é que eles odeiam porque creem. Não com a fé dos redimidos, mas com a fé dos condenados.